Bom pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, é o Mr. King e estamos aqui para um vídeo com o Diálogo do Reino com um evento que houve agora nos últimos tempos com o Guerreiro Teia 2099 que vem então do futuro dele para nos avisar sobre uma força sombria que viria então destruir todo o campo de batalha não soube muito sobre isso mesmo com este evento, mas tem alguns detalhes que depois então de mostrarmos aqui todo o diálogo eu vou estar a analisar, portanto fiquem então com esse diálogo de todas as semanas deste evento Ilha Aranha, antes conhecida como a metrópole de Manhattan, um lugar onde os ultra-ricos olharam para as massas trabalhadoras do alto de suas cobertas de vida intocáveis, agora o topo dos arranha-céus está infestado de povos-aranha de todas as esferas com uma sociedade mais igualitária, diferente de qualquer outra coisa no mundo bélico um quadrado brilhante de pura luz branca se materializa do nada, flutuando verticalmente e relevando a forma de um homem em seu traje Ei, não se esqueça de regar as plantas Plantas? Do que eu estou falando? Eu tenho plantas? Ei colega, é você aí Eu? Sim, do Trás Maneiro, eu nunca vi um desses antes Stark? Stark Fujikawa na verdade Fuji... estranho, pensei que os Wolverines odiassem Stark Eles trabalham juntos agora, meu sonho era colocar as mãos naquela damante Opa, desculpa interromper, eu preciso falar com a Madame Teia Pode-me ajudar? Ah, isso é fácil, está vendo aquela torre com uma aranha-tecida gigante a ela Mas hoje é sexta-feira e não é fácil conseguir ingressos para os shows dela Mesmo com esse seu traje lustroso Shows? É cara, a Madame Teia não é apenas nossa estimada líder Ela também toca bateria na melhor banda punk pop-aranha desta parte de Queens De Mary Janes Por sorte, você está falando com o cara certo Quando não estou salvando a cidade de bandidos Eu vendo ingressos para os melhores concertos do pedaço por um ótimo valor Meu nome é Ben, mas pode-me chamar de... o espetacular homem cambista O Fulcrum, a torre mais alta da Ilha Aranha Ela se partiu ao meio durante a Guerra Simbionte Milhares de pessoas teriam morrido se não fosse pelo esforço dos heróicos guerreiros da teia Que mantiveram o prédio inteiro com suas teias Atualmente, o local é a sede da Força da Guia da Aranha e palco dos eventos punk alternativo às sextas-feiras Eu ainda tinha um verdadeiro rock'n'roll das antigas e não aquele lixo artificial feito por inteligência artificial que costuma tocar onde eu moro Valeu, de onde você vem? Do futuro, do ano 2099 para ser exato O traje prova isso, o que traz você a nossa humilde linha temporal Eu vim aqui para cumprir uma missão importante sobre o futuro do mundo médico Uma força sombria paira sobre ele, ao que se originou no seu tempo Nós temos que impedi-la antes que fique forte mais Uma força sombria? Você tem que ser mais específico do que isso, cara Estamos praticamente cercados por todos os tipos de vilões por aqui Você poderia me dizer algum nome? Claro! O nome é... não me lembro Nossa, porque eu... não se estresse Essas viagens entre realidades afetam a memória Acontece com todo o mundo Digo isso porque aconteceu comigo Olha só, nós vamos para este pós-festa no Moinho da Teia Você pode coar connosco Se lembrar o que é essa força sombria que vai destruir o futuro, poderemos ajudar Obrigado, madame Mas deixe esse papo de fim do mundo ao estritamente necessário Deixamos de convidar aranhas num larro promotivo Unidade central de Jarvis Desde sua criação, este computador avançado teve apenas uma tarefa Ser uma máquina de futurologia avançada Que constrói bilhões de realidades simuladas possíveis Por hora na tentativa de superar a capacidade de previsão mística dos Vichanti Senhor Stark? Me mandaram? Não falo nada Deixe Jarvis adivinhar Varredura concluída Relatório de análise de identidade disponível Certo, vamos ouvi-lo Um exame minucioso do traje avançado do estranho indica o uso da tecnologia Stark E qual é a novidade? Os aranhas têm pirateado minha tecnologia há anos No entanto, essa tecnologia está anos à frente de qualquer item disponível atualmente na Casa de Ferro Como é? Impossível Deixe-me ver este relatório A orientação invertida do Tachyon aponta para um indivíduo de outra linha temporal Estimo que o ponto de origem é no ano 2087 da Era Comum Chegou bem perto Eu vim do ano 2099 Eu voltei no tempo Mas parece que parte das minhas lembranças se misturaram no caminho Então a Madame Téia me mandou até aqui para ver se você... Não, não foi perto do bastante Ainda estamos bem acima da margem de ir receitável Em 87 eu vesti a calça de couro Em 99 eu vesti um conjunto de treino verde limão É completamente diferente Ouça Sr. Stark Eu fui enviado aqui uma importante missão para salvar o futuro de uma força só Eu vou interromper você bem aí, jovem Gostaria de ajudar, mas está na cara que iria investir na coisa errada Bilhões de dólares para criar uma máquina de análise perfeita E isso ao ouço, um ele veio do futuro Peço desculpas Eu iniciarei o pós-mortem imediatamente, senhor Olha, Teioso Se quiseres bloquear as memórias na sua mente Eu posso colocar você em contato com algumas pessoas Vizem logo que elas são um pouco esquisitas Mas têm os melhores tuopatas à disposição Ou pelo menos têm cérebros dentro de potes Biblioteca do Cérebro O maior dispositivo de informação do mundo bélico Inspirada na antiga Biblioteca de Alexandria Ela contém o conhecimento combinado do mundo mutante e além Inclusive o poder mental de dois tuopatas de nível Omega Pois vindas à Biblioteca do Cérebro Humano Como posso ajudá-lo? A ciência aos recursos telepáticos exigem um nível de habilitação superior Será que um vínculo empático resolveria suas necessidades de busca? O humano foi enviado por Stark Eu assumo daqui para a frente, escrivá Hora do Apocalipse? Claro, por aqui Foi muito sábio da sua parte vir até mim Tenho acompanhado a sua missão de perto Há muito mais que até mesmo os barões do mundo bélico Não enterem sobre as condições deste mundo Grande parte de suas limitadas mentes mortais Não suportaria compreender Seus tuopatas podem ajudar? Eles começaram a varredura do seu cérebro assim que você pôs os pés em nossa cidade Segundo o nosso compromisso com a disseminação aberta do conhecimento Todo o conteúdo do seu cérebro foi catalogado e disponibilizado aos académicos que frequentam esta biblioteca Nossa, posso ao menos ter uma cópia? Mas há áreas escuras de sua mente Como se algumas informações tivessem sido editadas de propósito Para decifrar esses trechos obscuros Você deve-se consultar com um ser de conhecimento sem igual sobre o oculto Eu meio que previ isso Tudo bem, para onde devo ir? Para a dimensão sombria Uma realidade voraz uma vez regida pelo tirano chamado Ormamo É agora um jardim multiversal de conhecimento cultivado por uma variedade de versões do mesmo homem Seja bem-vindo de volta De onde eu conheço você? Somos velhos amigos ou nunca nos conhecemos? Então você sabe quem mandou para cá? Foi o cara azul grandão com piercings nos mamilos? Eu era bem assustador, mas parecia saber muito sobre o futuro De fato, o método de adivinhação do Apocalipse é fascinante Eu eixo cadeias de proteínas e uma molécula de DNA Da mesma forma que seus ancestrais usavam entranhas de animais insaguentados Bom, você deve ter perguntas para mim Eu nem sei por onde começar Tudo que me lembra é que fui enviado de volta no tempo Para evitar que o futuro fosse destruído por uma força sombria Que surgiria em seu tempo Não é futuro, é o seu futuro Qual é a diferença? Você foi enviado do ano de 2099 em uma missão até aos tempos atuais E se faz do ano de 2099 o seu passado E o momento atual o seu presente Isso quer dizer que o seu futuro está bem aí A força sombria que você deveria impedir é uma entidade madura agora Não em 2099 Nossa, quer dizer que é impossível matar um bebê Hitler nesse caso? Temo que não As ramificações do mal sempre estiveram e sempre estarão aqui Você pode passar a vida toda tentando aqui aulas Ou eu posso mostrar como suas raíces são profundas Certo, pode contar comigo doutor Meu seriado favorito só estreia daqui a 75 anos mesmo Eu tenho tempo de sobra Hum, escolha interessante palavras Agora que já vimos então tudo isso Posso dar um bocadinho só da minha opinião Onde terminámos o vídeo Portanto, tivemos então ele a chegar A vir com a Madame Teia Por um lado também a interação ali De mencionar por exemplo Os Homens-Aranhas no lar Portanto, não sei se será algum detalhe Porque pelo que depois eu consegui procurar Com o JX Que na versão em inglês não dizia tanto Como mesmo dar pistas sobre Alquadrício no futuro Era mais uma fala geral Mas tivemos então depois também A ir até com o Stark Com a sua tecnologia não ser Exata o suficiente para ele A mandar-nos para o Apocalypse Que conseguiu copiar a nossa mente Mas tem partes sombrias mesmo Dentro da nossa mente Que são difíceis de procurar E por fim, vamos então Para o tempo de Vishanti Com o Ancião Ou o Doutor Estranho Onde teve ali algumas coisas Que são menções em alguns outros aspectos Portanto, tivemos menções Ou Avengers Endgame Ou o fim dos Vingadores Ultimato Com a parte mesmo de O futuro De onde ele veio Tornou-se o passado E agora para onde está É que é o presente Portanto, não se pode voltar no tempo Para matar o bebê Hitler Mas, não só isso Também tivemos aí uma referência Ao trailer de 5 anos do torneio Onde o Vigia disse ao recrutador Então Para que se nós queríamos Apenas tentar dar cabo do mal Ou aquear E ver quão fundas São as raízes do mal Que foi literalmente O que ele disse aqui Portanto Será que o Ancião É que ensinou Ou Vigia Ou foi o Vigia Ou o Ancião Porque a frase É praticamente igual Mesmo no mesmo sentido De Quer-se apenas cortar o mal Ou ver quão fundas São as raízes Portanto Pode ser nesse sentido E a parte da escolha Interessante de palavras Também pode sair mais no futuro Mas o próximo evento Que teremos agora Com a atualização 4.0 Que já há vídeo no canal Sobre o assunto É que o tornam digno No seu caminho Para se tornar digno novamente Com o Soldado Invernal E com o Hugo Portanto Há também história Para ver E serão 4 semanas Com a história Portanto Temos que ler também sobre isso Mas este então É o vídeo sobre O Reescrevendo O Futuro do Guerreiro de Teia 2029 Espero que tenham gostado Diga a vossa opinião Sobre esta história Nos comentários E se não tiverem subscrito Subscrevam-me para mais Conte o torneio de campeões Gente campeões Os dois jogos Que novamente se passam No mesmo universo E começam mesmo a haver Grandes ligações aqui Porque até há espaço Por exemplo No mapa do torneio Que pode vir O Aranha 2029 mesmo E não o Guerreiro de Teia Mas temos que esperar Para ver Esse vídeo fica por aqui Eu sou o Mr. King E até a próxima Fuuu